O processo europeu foi determinante para o nosso país e em particular pelo Algarve. Há mais de 30 anos onde estávamos e onde estamos hoje. Aquilo que foram as redes de infraestruturação, do saneamento básico, da água, das redes viárias, numa primeira fase e numa segunda fase, os equipamentos coletivos, as escolas, as piscinas, os auditórios municipais, tudo isso só foi possível graças aos fundos comunitários. Mas neste momento vivemos uma realidade diferente e em que o processo europeu tem que ser encarado por nós, por os algaravios e por os portugueses em geral, muito mais do que apenas os fundos comunitários que vêm da Europa. Temos que perceber que exatamente aquilo que nos separa dos populismos de ultradireita é a construção europeia num modelo que foi vinculado e foi trabalhado por nós socialistas. A participação na Europa é determinante para continuarmos a viver o estado social, o estado de solidariedade que nós socialistas tanto defendemos. É determinante que os algaravios, mas todos nós portugueses, entendemos a Europa como fundamental para continuarmos a ter uma Europa de esquerda e a separação e o travamento àquilo que são os ideários de ultradireita que nos assustam no passado bem recente, mas que não podemos esquecer como nas alturas das duas grandes guerras.